Música Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale Tem sempre alguma coisa por dizer Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol Vem a lua me enlouquecer A noite passada você veio me ver Lose control, a body e a soul Don't move so fast, people just take it slow Don't get ahead, just jump into it Y'all hear about it, the people's are through it Get started, get snooping Don't worry about it, people will walk you through it Step by step like an infant new kid Each by each with a new solution Transmit hands Mesmo com a fumaça, dá para ver A incensão de sinfonia, da floresta Respirando pelo mundo Vendo tudo acontecer Dá para ver Que ainda é possível doar Dá para ver Que o mundo vai dever de doar Oxigênio Pega com a fumaça Oxigênio Pega com a fumaça Oxigênio Pega com a fumaça Povo da terra Olhem para o céu E vejam que líquido cristal Tem a vossa alma No abraço das criaturas No templo do amor A paixão da natureza O delírio de viver Somos todos os deuses Somos todos os deuses Oxigênio Oxigênio